E daqui a pouco vamos conversar com o doutor Leandro Telles sobre TDAH. Diz que tá na moda, não sei o que, mas também tem muita informação equivocada nas redes. É sobre isso que a gente vai conversar com o doutor Leandro. Muito prazer, molequinha! Obrigada! Tudo bem? Tudo ótimo! Essa tulipinha tá de dar água na boca, vontade de pegar e sair comendo agora. Pois é, normalmente o pessoal sempre faz no churrasco, né? Ela é mais lembrada no churrasco. Aí a gente tá fazendo assim, tirando ela do churrasco, colocando ela na frigideira e dá pra fazer. Assim, como um aperitivo. Mas também pode ser o prato principal. Pode ser o prato principal também. E a Feiza, é creme de milho que tá ali? Creme de milho. Ai, franguinho com creme de milho. Ah, é, combina super bem. Ai, que delícia! Vou pedir desde já pra você colocar a receita desse creme de milho nas nossas redes. Pode deixar, deixa assim. Porque creme de milho, cada um tem a sua receita, né? Exatamente. A gente quer saber a sua. Você faz creme de milho, Sandrinha? Faço. Você também deve ter a sua receita. Tenho, é, tenho. Cada um tem a sua receita. Põe a sua também nas redes, Sandrinha. Tá bom, obrigada. Então tá aí, quem tá em casa pode escolher. Vou dar os ingredientes, então seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Você vai precisar de um quilo de tulipinha de frango. Já compra como tulipinha, né, Quilhão? Já compra como tulipinha. Uma colher de sopa de páprica defumada. Sal e pimenta do reino. Meia colher de chá de cúrcuma. Quatro colheres de sopa de ketchup. Duas colheres de sopa de mostarda. E três colheres de sopa de mel. Suco de um limão. Quatro colheres de sopa de azeite. E salsinha a gosto. Isso. Você vai também usar uma salmoura, que é feita com uma colher de sopa de sal. Uma colher de sopa de vinagre. E água a gosto. Quilhão já vai explicar tudo pra gente. Lembrando, então, que você terá nas nossas redes receita do creme de milho da Quilhão e da Sandrinha. Pronto. Até daqui a pouco. Até. Como foi de fim de semana? Bora, Quilhão? Bora. Tulipinha de frango caramelizada. Então, bora. Aqui, vai lá no açougue, no mercado, compra suas tulipinhas. Ela já vem assim, cortadinha. Não vão tirar a pele. Vai com pele mesmo. Perfeito. Aí, normalmente, ela vem assim, vem aquela gosminha, vem aquele cheiro que às vezes incomoda algumas pessoas. Então, nós vamos fazer uma salmoura. Ah. Pra tirar esse cheiro. Então, eu venho com água. Posso usar essa salmoura em todo frango? Em todo frango. Qualquer frango. Que você... Um frango inteiro. Você sente aquele cheiro, né? Coxa sobre coxa. Coxa sobre coxa. Então, ó. Água até cobrir. Ó. Já tenho aqui tudo medidinho, tá? Vinagre. E eu vou colocar também um pouquinho de sal. Tá? Aqui eu coloquei um pouco menos que eu estou fazendo meia receita. Perfeito. Então, ó. Fiz essa salmoura aqui. Deixo meia hora, uma hora, de um dia pro outro. Aí, fica ao seu critério aí em casa, tá? Aí, nós vamos escorrer essa salmoura, tá? Meia hora já resolve, mas se quiser deixar de um dia pro outro. Se quiser deixar de um dia pro outro, já tá tudo programadinho. Entendido. Aí, a Sandrinha vai nos ajudar. Boa tarde. Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde. Aí, nós vamos escorrer. Eu vou voltar pra mesma tigela, tá? Tem uma daqui. Eu acho que essa daqui, hein? Tá bom. Tá? Em casa, você deixa escorrendo um pouquinho ou com papel toalha, você vem e dá uma... Tira o excesso. Secadinha de água. Isso. Ih, ficou uma. Obrigada, Sandrinha. Aí, nós vamos temperar essas tulipinhas. Aqui, eu tenho a páprica defumada e a cúrcuma. Eu venho aqui. Sal. Lembrando que você sempre pode usar o tempero que você mais gostar em casa, né? A gente passa uma base de tempero, um tempero básico, assim, que já dá bastante sabor. Mas em casa, gente, tem gente que gosta de cominho, tem gente que gosta de lemon pepper. Pode pôr. Pode pôr. Não gosta de pimenta. Então, se não gosta de pimenta calabresa, ao invés de pimenta do reino, enfim. Hoje em dia, infinidade de temperos tem bastante. E dá pra gente experimentando, né? O que nunca usou, pra ver se você gosta ou não gosta. Sim, exatamente. Nessas lojas de temperos tem bastante misturinhas. Tudo colorido, assim, né? Pois é. Você vai lá, você compra um monte. E agora eu vou colocar um dentinho de alho. E um fiozinho de mel. De mel não, desculpa. Azeite. Aqui é melhor misturar com as mãos, que aí vai ficar bem temperadinho todas as tulipas. Então, aqui eu coloquei uma luva. Mexe bastante. E a páprica já vai dando uma cor, né? A cúrcuma também. A cúrcuma e a páprica já dá essa cor bem vivona pra ela. E a páprica defumada, ela já dá o sabor também. Porque a páprica defumada, ela tem bastante sabor. Tem gente que não gosta, então não precisa colocar. Eu gosto. Eu gosto bastante também. Eu coloco até na pipoca. A páprica, né? É. Lembra salgadinha. Cardamomo você já usou? Já. Onde você usa cardamomo? Cardamomo eu gosto de usar, fazer tipo um leitinho quente. Então, assim, aí você coloca o ralo ou já compra... Mas, se isso é no leite? Arroz doce. Eu gosto de café. No café. No café. No café. No arroz doce, fica gostoso. Cardamomo. No salgado, assim, não? No salgado, assim... É da culinária indiana, né? Muito usado na culinária indiana. É. Dá pra colocar também, assim. Mas ele é meio fortinho, assim. Então, assim, é sempre com moderação. Assim como o cominho. Tem gente que, assim, eu acho que o cominho, ele é um tempero. Obrigada. Que rouba atenção. Rouba muito. Se você perder a mão no cominho, você perdeu a sua receita. Cardamomo vai nessa família aí. Isso. É só um toquezinho, como se fosse uma noz moscada. Perfeito. Sabe? Você vem só com um toquezinho, assim. Ah, eu vou pôr no café, Sandrinha, o cardamomo. Fica gostoso. Eu vou pôr uma bolinha, assim, daquele cardamomo. Eu já comprei moída. Ah, eu já compro, assim, e abre e coloca. Delícia. Fica gostoso. Talvez eu comprasse. Então, ó, as tulipinhas estão temperadas. Você pode deixar um tempinho a mais pra pegar um pouco mais desse tempero. Quanto tempinho, querida? Uns 30 minutos, 40 minutos. Ah, tá bom. Coisa rápida. Coisa rápida, tá? Então, agora nós vamos grelhar. Deixar ela bem seladinha, douradinha, dos dois lados. Então, eu já tenho a panela aqui, ó, aquecida. Eu venho com o azeite. Pode ser óleo também, né? Venho aqui. Aqui já tá bem aquecida mesmo a nossa frigideira. Aí eu venho com elas. Pode... Vamos, então. Ó, já tá bem no máximo. Tá quente, né? Não, tá bom. Tá do jeito que você queria. Tá bem quentinho mesmo. Porque se a panela estiver ainda fria, ela vai soltando aquele líquido da carne e não é legal. Acabou com a graça. É, e não é legal. Então tem que ser a panela aquecida mesmo. E aqui a gente coloca ela e não precisa ficar mexendo. A gente... Põe e deixa ela quietinha aí. Deixa ela quietinha aqui. Não precisa ficar mexendo, porque se não ela... Tem gente que coloca e fica mexendo, aí ela cola, aí sai. Perde toda a pele. É, isso mesmo. Um segredinho é... Assim, ó... Você tentou mexer, ela colou, ainda não tá no ponto. Hum... Quando ela tá no ponto... Ela solta quando ela tá boa. Ela solta. Quando ela já fez aquela crostinha dela, automaticamente ela solta do fundo da panela. Aqui essa panela, ela é antiaderente. Mas qualquer outra panela que não for antiaderente, essa é uma dica boa que... Super boa. Você pode levar. Então, ó... Vou deixar elas aqui dourando, né? Pra ficar douradinha dos dois lados. Enquanto isso, nós vamos fazer o molho, que é pra ela ficar assim, bem caramelizada. Vamos. Me dá um... Obrigada. Você que eu pegue? Pode ser. Obrigada, Sandrinha. Isso. E aí, o molho também é bem fácil. É só misturar tudo, que é o ketchup. Ketchup. Se não gostar de ketchup, pode ser extrato de tomate. Tá. Tá? Você pode usar o extrato de tomate. É difícil quem não goste de ketchup, hein? Pois é. Que condimento gostoso, né? É, e tem uns de qualidade bem boas. Bem boas. Que não é tão assim. Que falam que é puro tomate e tal. Isso, exatamente. Você acredita, né? Pois é. Você acredita, né, Kylian? Fazer o quê? Mostarda. É bem rapidinho esse molho. Aí eu venho com o limão. A gente esprema aqui o limão. Suco de um limão. O mel. A gente já vai dando uma mexidinha aqui. Pra dar o toque. Pra dar o toque. E o mel, ele vai ajudar a caramelizar. Entendeu? Mas assim, se você não tiver o mel em casa, ou não poder consumir o mel, pode ser açúcar. Tá? É que o mel, ele dá um gostinho também, além de tudo. Eu acho que ele já tá bom pra virar. Tá bom. Aí você dá mais uma mexidinha aqui. Tempero com sal. Bem pouquinho, porque como já tem, né? Sim, o franguinho já tá temperado. Isso. E o ketchup e a mostarda já vem temperadinho também. Ó. Aí aqui, eu coloco pimentinha, que eu acho que dá todo o charme. Eu também acho. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta. Gosto é gosto. Pois é, gosto é gosto. Mas assim, eu acho que pimenta do reino, se você não exagerar, ela dá um toque. Se você exagerar, a comida fica muito apimentada. E você dá uma coisa aqui. Isso. Então assim, tem que ser com moderação. E aqui eu vou colocar também... Um pouquinho de alho. Um pouquinho de alho. Esse é o molhinho, que vai deixar as nossas tulipinhas bem caramelizadas. Aí tem gente que vai falar assim, ah, eu não gosto de tulipa. Pode ser uma sobrecoxa, mas aí você corta ela em pedaços menores. Tá. Pode ser a coxa. Pode ser até um peito de frango, né? Mas aí o peito de frango, assim, ele é um pouquinho mais seco. Então, uma outra diquinha para o peito de frango, você pode deixar ele um pouquinho mais na salmoura. Tá. Porque aí ele vai absorver um pouquinho daquela água e aí ele vai ficar mais suculento. Aqui, ó, deixa eu ver as tulipinhas como... Aqui só mais um pouquinho. Ó. Tá vendo? Elas ficam bem douradinhas. E como elas são pequenininhas, elas ficam douradas rapidinho. E elas, o ponto de cozimento total chega aí no fogão? Aqui no fogão mesmo. Não precisa levar no forno nem nada. É aqui mesmo. Porque elas querem um corte pequeno, né? Sim. Agora, assim, se você tiver em casa, for usar a sobrecoxa, ela é inteira, não em tamanho menor, aí você pode dar essa selada... Forno. Vai para o forno. Aí o processo do molho, aí você pode voltar para a frigideira. Perfeito. Tá? E aí o peito de frango também. Porque eu esqueci... É... Comer frango cru, né? Não tem condição. Não, não é legal. Aqui elas já estão quase no ponto. E aí, como a gente, nós falamos no início, você pode comer como um petisquinho, né? Que ela fica também bem legal com uma cervejinha, não sei o que lá, final de semana, um happy hour. Antes do churrasco? Antes do churrasco. Ou só ela, para quem não come carne, né? Ou só ela, para quem não come carne. Esse já foi, né? Esse já foi. Obrigada, Sandrinha. Obrigada. Ou como prato principal, como você fez, com creme de milho gostoso. Com creme de milho, um arroz, uma salada. O que tem naquela tacinha que eu não enxergo daqui? Tem um abacaxi caramelizado. Ah, já é sobremesa. Ou é para acompanhar? Não. É uma sobremesa, mas pode acompanhar também. Tudo livre. Aqui mais um pouco. E ali na mesa também eu trouxe como um acompanhamento umas batatinhas com parmesão. Ai, menina, você acredita que... Aqui, eu achei que fosse torradinha. Não, é umas batatinhas... Ai, que graça. Cortadas ao meio, com uma crostinha de parmesão. Olha isso, que delícia. Aí é um parmesão temperadinho. Tudo soltinho. Nossa, esse daqui também dá vontade de pegar um palitinho, hein? Sim. Na verdade, sim. Você pode comer como acompanhamento ou como um petisco também, né? Uhum. Pode... Mas a Alícia fez uma bela mesa de almoço, né? Creme de milho, batatinha, arroz com um... Com um... Com açafrão. Com açafrão. Com açafrão. Saladinha. E a saladinha. Bem legal. Almoço. É uma boa opção. Porque eu acho que a tulipa também é um corte barato, né? Em relação à carne, que hoje em dia está bem caro. Meu Deus. É. É um corte mais barato. Mais interessante. Mais interessante. Teve uma época que ela estava muito cara. Eu até me assustei. Eu fui no mercado... Como é que está o preço do peixe? Eu lembro que uma época atrás... Nossa. O peixe, ele ainda está meio salgadinho, o peixe. Estava de sair correndo. Ainda está caro. Ainda é um pouco salgadinho o peixe. Mas assim, o que está num preço bom no mercado que eu tenho visto é camarão. Mais barato do que carne vermelha. Bom quanto? E que camarão? O camarão médio, camarão cinza, eu já paguei R$25,00 o quilo do camarão. Realmente. Realmente. No mercado, assim, às vezes você vai, tipo, a carne mais barata seria o quê? Um a 100? R$35,00? Eu ia falar R$32,00. É. R$32,00, R$35,00. É R$32,00 na promoção e com sorte, né? É, pois é. Então assim, às vezes você faz um camarão em casa e fala assim, ai, que chique. Não, não é que achei que não, é que estava mais barato. O preço estava bom. Isso. Menina, mas eu vi a cereja, o quilo da cereja por R$99,00 e uma placa oferta desse tamanho. Eu tirei uma foto. Não, mas sabe por quê? Eu precisei tirar oferta R$99,99 o quilo da cereja. Mas às vezes é por conta da época, né? Por causa que cereja normalmente é mais na época de final de ano. Não, é que tá. No fim do ano é caro porque é fim do ano. Pois é. No meio do ano é caro porque é meio do ano, a gente faz o quê? Faz cereja de chuchu, que é muito mais legal, porque não tem condição. Pois é, que é interessante também. Bom, aqui em casa vocês deixam ela selar mais um pouco, tá? Eu já tenho uma adiantadinha aqui. Posso entregar pra você, Sandrinha? Os truques de quilhão. Pois é. Aos poucos a gente vai colocar aqui, tá bom? Pegando o jeito. É, os truques de TV. Posso colocar ali? Pode ser? Você quer? É, pra ela dar uma aquecidinha. Já tá quentinha. Tá bom? Ah, então tá. Aqui é o próximo passo dessas daqui, tá? Então ela já tá assim, ó, grelhadinha. Aí o que eu vou fazer? Esse molhinho... Você vai virar lá. Eu vou virar lá. E aí quando esse molhinho aqui, ó, ele vai incorporar nessa tulipinha. Obrigada. Ai, que gostoso. Ó, e aí ele vai ficar bem caramelizado. Em casa, ó, mais uma diquinha. Se você gosta de comida bem apimentada, você pode colocar um pouquinho mais de pimenta aqui nesse molhinho. Vai virar uma culinária tailandesa. Isso. Você pode colocar um pouquinho mais e ele fica bem apimentadinho. E aqui já tá pronto. Tá? Ai, deu à vontade. O molho chama a gente, né? Pois aí, olha o cheiro. Mas o cheiro já bateu aqui faz tempo, amiga. Para desligar, já desliguei. E aí nós só finalizamos com um pouquinho de salsinha. Muito apetitoso, Bem. Muito apetitoso. Você vai querer pôr no prato ou não? Vai querer deixar só aí? O que você quer? Se quiser, eu posso montar um prato. O que você for te deixar mais feliz? Posso montar um prato pra você. Você veio até aqui pra sair feliz. Vai ficar com gosto de pouco, sabe? Ai, eu devia ter feito. Então. Por que eu não fiz? Vai fazer tudo o que você quer. Vamos lá montar um pratinho pra você. Ai, o creme de milho. Eu nem sabia que ela ia servir o creme de milho. Ó, o creme de milho. A Sandrinha ajudou aqui. Creme de milho. Cada um tem um truque. Tem gente que bate no indicador, tem gente que não bate, tem gente que põe creme de leite. Pois é. E tem gente que não gosta. Quando bate, fica aquele bagacinho. Eu gosto. De sentir o milho. Eu também gosto. Mas tem gente que detesta. É. Eu já vi gente que bate e peneira. Pra mim acaba graça. Eu também acho. Mas... Esse daqui, ó, eu bati e ainda coloquei um pouquinho. Passei o milho um pouquinho na manteiga. Hum, ah lá, tá vendo? Ela tem os truques. Se tiver bem lisinho, deixa de comer, não deixa. É, mas eu gosto de sentir. Reclamo, não reclamo. Mas eu gosto. Eu também gosto dos pedacinhos de milho. Aí eu não vejo. Tá, ó. E creme de milho feito com milho, milho mesmo. Com milho, milho tem o seu valor, é verdade? Você vai lá, pega uma espiga de milho, debulha ela. Ixi, mas foi seu tempo, viu? Agora, cozinhar pra uma pessoa só é muito sem graça. É. Ai, eu tô de pouquinho. Eu faço de bastante e congelo. Mas, por exemplo, creme de milho não acho legal congelar. É, não, não é legal congelar. Assim, tem gente que coloca amido no creme de milho. Eu não coloco amido. Acabou com a graça. É, tem gente que coloca... Aí você me quebra. Amido, eu... E se você coloca amido e congela, na hora que descongela, não fica legal. Não, colocar amido no creme de milho, pra que isso? Ah, já vi gente que coloca amido no molho branco. Ah, isso eu também já vi. Olha que espetáculo, olha que gostoso. Aí na mesa tem arroz, saladinha. A hora que você quiser que pare, fala, para. Aí, ó. Aqui. Pronto. Legal. Feito, minha amiga. Ó, cardapinho, você que faz a marmita pra semana, vai entrar no seu cardápio. Ah, é uma boa opção. Uma super opção. Minha querida, parabéns. Foi um prazer te conhecer, mas a gente vai pra mesa conversar, comer, bater papo, tá bom? Até já, já. Até. Daqui a pouco tem Daniel Atala, signo, cor da semana, as cartas, tudo. E o suco especial que a Kylian fez pra gente. Ah, que legal. É um xarope do que mesmo? É um xarope de hibisco. Eu coloquei uma rodelinha de limão. Deve ter uma mexidinha, dá uma... Ai, gostoso. Ah, e ele tem um... Com água com gás. Aí completa com água com gás. Gostoso. Você que fez? Eu que fiz. Você que fez o xarope? Sim. Olha. Ai, Kylian, é difícil de fazer? Sabe, sabe. Não, você faz o chá, aí você coloca açúcar e deixa no fogo baixinho e aquilo ali vai apurando, apurando, apurando. Nossa, uma delícia. Até fica bem reduzido. Pra que refrigerante? Pra quê? Muito mais gostoso. Muito mais gostoso. O que eu vou comer primeiro? O que ela não fez, que é a batata. Agora a tulipinha. Agora vamos para a tulipinha. O certo da tulipinha é comer com a mão. Mas não reclame, pessoal de casa, porque assim, às vezes é feio comer com a mão, né? Na televisão, ou não? É legal, é se melecar. E a tulipinha especialmente, porque fica muita carninha no... É, no ossinho, né? No ossinho. Mãe, você tira a carninha pra mim? Tiro, daí. Ai, Titi, você tá fulgando, viu? Nossa, que delícia. Que delícia. Tá bom. Nossa, tá maravilhoso, parabéns. Obrigada. E a combinação, né? Nossa, eu ia falar, e esse creminho de milho? Ó, isso daqui é comida de mãe. Uhum. Creminho de milho? Hum. É muito gostoso. Nossa. Eu tiro um retrato. Eu vou acilar pra você. Ai, obrigada. De nada. Hum. Eu garrei a amizade com a sua mãe ali fora. Bom, né? O certo é comer igual o Thiago, mas eu vou fazer mais um pedaço bonitinho. Mais um pedaço. É que não tem tempo de ali lavar a mão, você não tem, né? Exatamente. Tulipinha, delícia. Você coloca assim, tulipinha, delícia da Kylian. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum. 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 Viva, chefe! Viva, chefe! Viva! Viva, chefe Kylian! Viva, viva! Que está no Instagram como Kylian Danip. Kylian com K, dois L's e N de navio no final. Kylian Danip. Isso. Como é que você trabalha aqui, Kylian? É, eu estou fazendo eventos, fazemos eventos corporativos, trabalho junto com o pessoal do clandestino. O que é o clandestino? O clandestino, ele é um bar, é o bar dos meus irmãos e a gente tem uma parte do corporativo onde a gente faz eventos. Onde fica o clandestino? Ele fica aqui pertinho, ele fica na Maria José, aqui na Bela Vista. Ah, o nome é ótimo, né? É, clandestino. É, o nome é ótimo. Porque ele é bem pequenininho, aconchegante, assim, ó, você vê ele na rua, você não acha que é um bar, mas a galera super curte. Que legal! Estão todos convidados aí um dia a conhecer. Olha, cada um paga o seu. Eu sempre falo isso, Thiago, tudo convidado, cada um paga o seu. Cada um paga o seu. Então você só faz corporativo? Não, se você quiser fazer evento na sua casa, eu faço. A gente faz de tudo um pouco. Faz marmitinhas personalizadas. Ah, isso é muito legal a marmitinha. Isso. A gente faz de tudo um pouco. Entrega vocês fazem também, por exemplo? Sim, sim. Temos aplicativo e tudo. E o clandestino, que horas que funciona? O clandestino funciona de terça a sábado, a partir das 16. Então aí, de segunda não abre, de domingo não abre. Mas lá, e de quinta-feira, de quinta e sexta, eles têm uma pizza maravilhosa também. De fermentação natural. Olha, vendendo meu peixe aqui. Tá certo? A tulipinha tem no clandestino? A tulipinha não tem. Porque lá a gente tem um cardápio diferente. Mas querendo a tulipinha, uma coisa mais personalizada, pode me chamar no Instagram, que eu vou lá e faço marmitinha, jantar, a gente faz de tudo. Tem que se virar mesmo. E tem receitinhas no meu Instagram também. Ah, que ótimo. Receitinhas bem fáceis do dia a dia. O que você costuma colocar? Olha, eu tenho salada, tem bolo, tem um sanduíche, uma pastinha de atum. Vai ter o creme de milho nas nossas redes. Coloca nas suas redes também o creme de milho. Você vai ver como o pessoal quer. Vou gravar o creme de milho. É, porque ela tem todo um truque no creme de milho. Alguém aqui faz creme de milho? Só o arroz. Silêncio. 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 Só o arroz. O que eu estou fazendo é comer o milho. E olha lá. E olha lá. É difícil fazer? Sua avó deve fazer. Creme de milho? É. Não, não. É fácil fazer. É que como a Regina falou, cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem a sua receita. Mas é bem fácil de fazer. Mas o seu jeito está gostoso. Está uma delícia esse creme de milho. E a tulipinha está bem picante, né? Assim, né? Mas gostosa. Achei na medida. E você fez essa daqui que a gente está comendo? É igualzinha o que a gente fez ali. É igualzinha. É igualzinha. Eu fiz antes de vir para cá. Ai, está divina. Nossa, está mesmo, turma. Parabéns. Maravilhoso. Obrigada. Boa ideia. Vou gravar o creme de milho e o xarope de bisco. Eu vou gravar também. Ai, arrasou. Isso. Isso. Não precisa de refrigerante, gente. Não. Só dá uma coisa completada. Pode espremer um pouquinho de limão também, mas só a rodela de limão já dá um charme. Verdade. E a água com gás também faz bastante diferença. E esse xarope deixa na geladeira? Deixa na geladeira. Ele conserva muito bem. Não, você pode fazer um drink de adulto aqui. Aham. Eu nem acho. Dá para fazer um gin. A parte daqui fez... Eu pensei num ginzinho. Até se colocar um toquezinho, fazer um aperolzinho... Sim, dá. Ao invés já faz xarope split. Faz um pouquinho, mantém numa garrafinha. Até fora da geladeira mantém. Porque acho que o açúcar conserva o xarope. Olha. Super dá para fazer. E bisco é diurético, não é? Sim. Maravilhoso. Para quem? Para todos nós. Vou ter que ficar até seis horas. Não posso tomar muito. É por isso que eu tomo golinho, porque é diurético. O que é diurético... Nossa, eu fico aqui bem. Tadinha, é verdade. É um mistério mesmo, né? Porque você começa às 12h30, termina às 6h e continua no estúdio. Me perguntam isso, como que eu consigo e como que eu não engordo comendo as coisas tudo. Eu falo, é Deus provém, porque eu também não sei. Esteira. Mas deu seis horas, ela sai daqui, ó. Só dá um... Tchau, 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 tchau. Entra... Pá! Bate a porta do cabarim. Isso mesmo. Mas qual o seu signo? Daqui a pouco a gente vai ter Daniel Atala. Capricórnio. Ah, oi. Capricórnio, né? Seguida minha... Trabalhadora. Trabalha muito. Que dia que você é? Dia 10. De janeiro? 10 de janeiro. A Luísa é 18 de janeiro, a minha sobrinha é menor, que já está grande, que está com 15. Menor que estava grande. Ah, mentira. Que bom. Um ano já. Um ano? Já está lá com o moleque levando em casa. Gente, um ano? Um minasminho. Um ano chega e vai fazer. Esse menino de hoje, né? Nossa senhora, firmão, viu? Bonitinhos. Boa gente, boa gente. E a tia gosta dele? Gosto. Adoro. Eu gosto. Tô vendo. Carota e umas ressalvas. Entrega. Carota e umas ressalvas. A senhora é fofoqueira, hein? Entrega. Nossa senhora. Eu fui assistir Mamã Mia e As Três Mais Velhas, no musical maravilhoso, e As Três Mais Velhas, que é o casamento da jovenzinha, né? As Três Mais Velhas, sem a jovenzinha ver, essa palhaçada desse casamento. Essas meninas de onde quer tudo namorar e casar. Mas onde elas estão com a cabeça? Acabando. Acabando com a menina. Quer casar? Onde já se viu? E o sonho da menina é o casamento. Ai, gente. Bom, minha flor. Calma de degustar essa... Tem, olha, um abacaxi caramelizado, não é? Isso. Olha que capricho, gente. Saladinha. É o capricho da salada. A linda mesa. Parabéns. Todo mundo fica ou alguém vai embora? Eu vou, Sernida. Eu tô com esses horáriozinhos mais apertadinhos, ainda, essa semana, que eu tô... Tenho que comprar meu sobrinho lá no ensaio. Amanhã vejo a senhora. Amanhã tô aqui. Vou chamar a senhora. A senhora está de vaga. Eu vejo essa senhora. Então tá bom, minha amiga. Cuida bem das varizes, viu? Ah, não, eu tô cuidando bem. Pelo amor de Deus. Pernoquinha pra cima. Até daqui a pouco, então. Até. Tchau, turma. Até amanhã. Se quiser saber de horóscopo, o Daniel Atala vem daqui a pouco. Pode deixar, eu vou ficar. Vamos lá.